Música Muito importante, mas seria necessário mais policiais de morta porque é mais rápido para pegar os assaltantes. O que eu estou vendo de importante é a prevenção. Essa prevenção faz com que o pessoal se conscientize do que é preciso ser feito para ter um bom desempenho na questão de dirigir da evolução do trânsito. Eu acho que está sendo muito importante essa presença dessas viaturas no departamento, nas devidas unidades que vocês estão colocando, os devidos pontos. Nós vamos pular, dar um ganho de 50 para 100 quadrantes de segurança, sendo 70 aqui na região metropolitana e 30 no interior. Nós tínhamos 10 viaturas atendendo as escolas, a patrulha moral. Agora nós vamos ter 30 viaturas, 2 homens, fazendo policiamento nessas escolas. Além disso, vamos ter condições de incrementar em 28 plantões. Nós vamos aumentar os nossos plantões nas delegacias para mais 28. E houve um ganho também significativo por parte dos policiais com relação à hora trabalhada. Muito importante para a população, que terá um upgrade na presença de policiais na igreja. Muito importante também para o efetivo da SDS, em razão do ganho a mais que vai ter na hora extra trabalhada.